E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo do Batman Neto, só que dessa vez eu, Fabiano Metal, vou começar o vídeo fazendo uma pegadinha com ele, ele não sabe, certo? Fiquem ligados aí, certo? Batman Neto, Batman Neto, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Oi, e aí, tudo bem? Olha só o que eu achei, cheira isso aqui. E aí, Batman Neto, gostou do cheiro? Eu vou fazer uma pegadinha com ele. Gente, eu vou dar um susto no Fabiano Metal, e eu vou encontrar debaixo das roupas sujas, e eu vou dar um mega susto nele. Se preparei para a próxima parte, que é a pegadinha. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou aqui cuidando de suas roupas. Ai, ai, viu? Menino, menino. Oi gente, vocês viram o que Batman Neto fez comigo ali na máquina de lavar? Que absurdo! Mas eu vou dar o troco nele. Eu vou fazer ele achar que tem fantasma nessa casa. Vocês vão ver. Espera aí. Batman Neto! Oi, Batman Neto, chega aqui. Rápido! Ó, arrume seus óculos mesmo, que você largou os desarrumados aí, viu? E aí, vamos lá. 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 Fantasma? Fantasma na casa, olha aí. E Batman tem que vir de fantasma, é? Mas só que, olha, desapareceu. Não desapareceu, rapaz. Você está inventando, você está inventando só para no seu trabalho de arrumar os Hot Wheels? Tem tanto! Você está rindo de mim. Enganando! É muito fantasma, né? Não, espera. Agora, eu vou tentar explicar. Alguém fez uma pegadinha comigo e enquanto eu estava arrumando os Hot Wheels, alguém tirou da sacola os Hot Wheels? Pegadinha igual que você fez comigo na lavanderia, foi? Foi! Tá vendo? Não se faz pegadinha com ninguém. Gente, agora eu vou assistir o Fabiano Metal, dando um toquinho com o meu skate, daquele vídeo com o skate, lembram? Vocês lembram? Que a gente usou o skate e agora eu vou usar para esses vídeos da pegadinha. Agora, vamos começar a pegadinha. É. Que isso, menino? Oxi, me bateram assim com o skate? Oi, gente. Vou fazer a última pegadinha com o Batman Neto, me vingando daquela do skate. Vou mandar ele encher as garrafas de água que ele bebe e vou ficar desligando o registro de água. Ele vai ficar todo confuso. Bate o Batman Neto! Vem encher as suas garrafas de água. Não, não! Vem encher as suas garrafas de água. Tem, gente! Pela! E aí, encheu as garrafas? Não. Por que? Porque essa coisa não tá funcionando. Não tá funcionando? Direito. Acho que você que não sabe abrir a torneira. Aqui, ó. Ah, não sabe abrir a torneira. Eu sei abrir, sei. Eu tava fechando o registro já ele. Eu tava fechando o registro, seu bobão. Tá vendo? Nada de pegadinha. Pegadinha é feio. Você fez comigo também. É, a culpa é minha, é verdade. Eu não fiz primeiro com ele. Gente, daqui a pouco a gente se despede. Gostaram do vídeo de hoje? Gostinho. Pois é, gente. O vídeo de hoje foi sobre pegadinhas. Todas as pegadinhas que fizemos foram controladas. Você não deve fazer pegadinha de verdade com ninguém. As pessoas se assustam de verdade. A gente fez montagem. A gente ensaiou. É, foi tudo ensaiado, certo? Então, foi só de brincadeira mesmo. Aproveitando aqui pra despedida do vídeo. Não esqueça de dar um like. Pra partilhar o vídeo com seus amigos. E curtir a gente nas redes sociais. E procurar nossos livros, né? Esse aqui é o meu. Esse aqui também é meu. Esse aqui também é meu. Todos estão no Clube de Autores. Esse aqui também é meu. Clube de Autores, vocês já conhecem. O link tá aí na descrição do vídeo. E aqui estão os nossos três infantis. Que você deve comprar o mais rápido possível antes que acabe. Mentira. Não acaba nunca porque é feito sob demanda. Mas vão lá e comprem no Clube de Autores, certo? E até o próximo vídeo. O que é isso? Ah, o like é um joinha, né? Tchau, tchau.